Não tô vendo ninguém, podia falar. Pabllo? Esse é o rapaz aqui da lateral, que tá com a bola. Você viu, né? Exato. Será que não seria hora de Cuca abrir mão e começar a poupar jogadores no estadual? Bom, a posição do Cruzeiro permanece a mesma, que é de ouvir as propostas que ainda serão feitas de forma individual, pela TV Record e pela TV Globo. E o presidente Perrella está viajando, está no Rio de Janeiro, mas mantém essa posição e com aquela ressalva, que a nossa preferência, nesse momento, até que se mostrem os números, é com a TV Globo, que é com a qual nós temos o compromisso. O Cruzeiro quer dizer impedir ou não? Eu, primeiramente, eu não, 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 particularmente não me preocupo com essa possibilidade, mas até porque o Kleber foi muito claro com vocês, que em duas equipes que ele jamais jogaria, Corinthians e Atlético Mineiro. Ele foi muito claro na imprensa, assim como o Sorim foi claro que não jogaria no Atlético Mineiro e nem no Boca Juniors. Me lembro perfeitamente disso. Mas, nem tudo, nem toda verdade é eterna. E o que nós podemos dizer é que o Kleber pertence ao Cruzeiro em 50% dos direitos econômicos. Se houver aí uma negociação, o Cruzeiro vai simplesmente saber quanto lhe caberá. Primeiro, manifestar nossa solidariedade com o povo lá do Japão. Alguns amigos que a gente tem lá, os meninos que jogavam aqui, o Apudita lá, o Fabinho também, me lembrei, né? O nosso amigo Leivir, o Osvaldo. Uma porção de gente lá, mas o povo lá, né? Sem dúvida nenhuma, é uma tragédia, é uma catástrofe. A gente olha pela TV e fica impressionado, imagina quem passa por uma situação assim, né? Graças a Deus que a gente é o povo mais feliz do mundo, que moramos num país que não tem nenhum problema desse tipo, né? E às vezes ainda a gente se queixa desse país maravilhoso que a gente vive. Então é rezar por esse povo lá que está precisando hoje, acho que mais do que tudo, de oração. E o treino foi isso aí que vocês viram, treino forte em cima de situações de jogo e a probabilidade grande é essa de jogar com três atacantes. Também, mas porque nós muitas vezes trabalhamos assim, né? E vamos trabalhar assim no jogo de domingo também. A gente observou bem o adversário em cima do jogo lá com o Ipatinga. É um adversário que está aí 14 dias treinando. O adversário que chegou hoje à tarde lá em Sete Lagoas. Tem uma pontuação baixa, mas é um adversário complicado como todos são. Então a gente tem que fazer um jogo bom, um jogo bem equilibrado para sair vencedor e recuperar os pontos perdidos da quarta-feira. No ataque... É ruim, igual você disse, estava fazendo a sequência de jogos. Graças a Deus, estava combinando essa sequência com vitórias. Mas fico feliz também de saber que eu fiquei em suspense e agora voltei para o time titular de novo. Mostra que o Cuca tem confiança em mim. Não sei, amanhã a gente vai ter mais um treino ainda, antes do jogo. O Cuca está definindo ainda tudo o que tem que ser feito. Mas para mim, o que ele montar ali, eu vou procurar ajudar, igual eu sempre faço, atrás ou na frente, o importante é ajudar. Deu sequência, né? Com certeza. Graças a Deus, dentro da Arena do Jacaré, a gente teve bons resultados. Tivemos um mau resultado quanto o Atlético, mas conseguimos fazer outros bons resultados e essa sequência lá vai ajudar bastante a gente. Dá para conseguir... Não atropelar não, né? Essa palavra é muito forte. Mas que é para vencer, né? Eu acho que independente do que o Cuca colocar para jogar ali, a gente precisa vencer, já que não vencemos o jogo passado. Tinha tudo para vencer e desperdiçamos uma vitória, mas passou nesse jogo dentro do Democrata, temos que vencer para a gente ir em busca da liderança. Eu acho que no meu ponto de vista, se ele entrar com essa equipe assim, com três atacantes, a gente tem que segurar bem, né? Principalmente os dois volantes ali que tem que... Se tiver de sair para o jogo, tem que sair na boa mesmo para... Não estourar lá no nosso zagueiro, porque quando a gente perde a bola lá na frente e com três atacantes, fica complicado ali para marcar no meio.